Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre as novidades do Enem 2018, sobre a Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente e sobre o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja. Este ano as provas de Ciências da Natureza e Matemática do Enem terão mais 30 minutos de duração. As novidades desta edição do Exame foram divulgadas pelo MEC. O Ministério da Educação divulgou o cronograma e as novidades da edição do Enem deste ano. Todas as regras foram publicadas no Diário Oficial da União. A principal novidade é que nesta edição, o segundo dia de prova, passará a ter mais 30 minutos de duração, o que deve garantir mais tranquilidade aos estudantes. Reforçamos toda a estrutura de segurança, que já foi muito bem avaliada em 2017, e ao mesmo tempo ampliamos a aplicação da prova de Ciências da Natureza e Matemática em 30 minutos, que vai dar muito mais tranquilidade e conforto para os estudantes. Com as mudanças, a aplicação da prova em dois domingos, evidentemente que a gente hoje tem um exame que vai garantir muito mais tranquilidade e condições de aplicação adequada para todos os estudantes do Brasil. Outra novidade é a solicitação da isenção, que agora deve ser feita em um período anterior ao da inscrição, entre os dias 2 e 11 de abril. O resultado será divulgado no dia 23. Caso não consiga a isenção, os recursos devem ser apresentados de 23 a 29 de abril. Além disso, para evitar o gasto do dinheiro público, o estudante que solicitou a isenção e não justificou a ausência no ano passado, terá que ressarcir o Estado. O prejuízo com ausências no Enem 2017 foi de mais de 176 milhões de reais. E além de reduzir o desperdício, eu acredito que é uma medida educativa também, uma medida que induz uma cidadania mais responsável. Quer dizer, você se inscreve, ganha um benefício que você tem direito, mas também se compromete a comparecer para usufruir desse benefício. As inscrições para todos os estudantes começam no dia 7 de maio e terminam no dia 23. Pela primeira vez, a taxa permanece a mesma do ano passado, 82 reais. As provas do Enem 2018 serão realizadas nos dias 4 e 11 de outubro. Todas as informações sobre o exame estão disponíveis no portal do Inep, no site do Enem 2018 e no aplicativo do exame, que estará disponível na Apple Store e na Google Play nos próximos dias. Também é possível entrar em contato pelo telefone 0800 616161. Estão abertas as inscrições para a 5ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. E as escolas já começaram a preparar os projetos. Aqui no Centro de Ensino Fundamental nº 9 de Itaguatinga, no Distrito Federal, a água é um assunto levado muito a sério. O uso racional de nosso mais precioso recurso natural tem sido discutido diariamente pelos 600 alunos do colégio. Eles estão realizando a etapa escolar da 5ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. O evento, promovido pelos Ministérios da Educação e do Meio Ambiente, tem como tema Vamos Cuidar do Brasil, Cuidando das Águas. As escolas podem se inscrever pelo site da conferência até 14 de abril. O registro das atividades das escolas deve ser feito também pela internet nos dias 16 e 17 de abril. E pelo visto em matéria de consciência ambiental, os adolescentes estão tirando nota 10. Como foi falado na conferência, jovem educa jovem. Ou seja, nós que somos jovens, sabemos de uma forma melhor como falar, como ensinar os nossos conhecimentos aprendidos para outros jovens. E assim, todos saberem a importância do cerrado, da água, da reciclagem, da compostagem, tudo que está sendo falado hoje aqui. E o cerrado é o berço das águas, ou seja, se concentra muito a parte das águas, além de várias espécies, inclusive muitas em extinção, que agora só temos no cerrado. Os projetos apresentados pelos estudantes envolvem questões como separação de lixo, reciclagem, compostagem do lixo orgânico e revitalização de nascentes e parques. Aqui a gente toca no que a gente está vivendo hoje, que é a questão do racionamento. O cuidado que a gente tem que ter com as águas. Se nós não cuidarmos da água agora, provavelmente a gente não vai ter esse recurso mais para frente. Então, Brasília está passando pela questão do racionamento, é algo que impacta diretamente a vida deles. A gente para e reflete, né? Será que eu estou fazendo bom uso desse recurso? É essa a ideia. Depois de passar pelas escolas, será a vez da etapa estadual da conferência, que deve ser realizada até 9 de maio. Desta vez, os estados vão escolher os melhores projetos escolares. E de 15 a 19 de junho, Brasília vai sediar a etapa nacional. Serão conhecidos os melhores trabalhos do país, um por estado. Vão trabalhar nessas etapas um problema, uma problemática relacionada à água na sua comunidade. Desenvolvendo uma solução, desenvolvendo uma alternativa para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a atenção à água, para melhorar o consumo da água. Para participar, os estudantes devem realizar as atividades nas escolas e da etapa estadual, ter entre 11 e 14 anos e estar cursando o ensino fundamental. O Ministério da Educação divulgou o cronograma do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. O Enseja Nacional terá provas no dia 5 de agosto e o exterior em 16 de setembro. As inscrições são de graça e devem ser feitas do dia 16 a 27 de abril no endereço eletrônico em sejanacional.inep.gov.br.emseja. O resultado será divulgado em outubro. Só podem participar da certificação do ensino fundamental jovens e adultos com no mínimo 15 anos completos na data da prova. Já para a certificação do ensino médio, é preciso ter no mínimo 18 anos. Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.